Por que será que falam tanto em verticalização das casas para os felinos ou os gatos, como a gente conhece eles, né? Fala família! Luiz do Clonária! E pessoal, antes de começar a falar um pouquinho mais sobre esse tema, por favor, não se esqueçam, e é sempre importante eu relembrar, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificações, deixa um like, deixa um comentário, porque daí vocês ajudam muito o meu trabalho. E também no Instagram e no Spotify, certo? E vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre gatos e verticalização das casas para eles. Por que será que é tão importante falar de verticalizar uma casa quando o assunto é gato? Pessoal, é simples. Antes de pensar em pegar um animal de estimação, é muito importante que a gente estude esse animal de estimação, não é mesmo? E isso é uma coisa que a gente já vem fazendo aqui no canal há algum tempo, não é mesmo? Falando muito sobre fisiologia dos animais, falando muito sobre anatomia, as próprias raças, dicas e curiosidades e tudo mais. E não é à toa, porque os nossos pets precisam sim de cuidados especiais, eles precisam ser tratados como realmente nossos filhos, e cada um deles tem suas características pessoais. Cada um deles vão ter os seus próprios pontos a serem tocados. E os felinos, no geral, precisam sim desse cuidado em relação ao ambiente onde eles vivem. Uma casa que é muito horizontal, ou seja, uma casa que tem móveis muito baixos, sem muito acesso nas paredes, sem ter muita diversão com os gatos poderem subir e descer por algumas instantes, acaba sendo um ambiente muito estressante para um gato. Já para os cães não tem tanto problema, mas para um gato sim. E é por isso que é muito importante verticalizar a nossa casa. Porque aí eles têm pontos de fuga, têm pontos de caça, têm pontos de descanso, que são coisas muito importantes para um bom comportamento e para uma boa vida de um gatinho. E não é à toa, porque na natureza eles vão viver muito tempo em cima das árvores, em cima de rochas, em cima de formações que vão realmente dar uma vantagem para eles poderem observar todo o resto. Um gato na natureza, ele vai esperar o tempo certo para poder caçar em cima de uma árvore. E também, depois que ele caça e vai se alimentar, ele sobe numa árvore para se alimentar. E quando ele quer dormir, ele também sobe numa árvore. E nas nossas casas, às vezes ele não tem essa árvore. E por isso que a gente precisa construir todos esses tipos de coisinhas aí que vão ajudar muito. Ninhos na parede, prateleiras que vão ajudar ele a subir e descer. Você pode pegar até mesmo um hackzinho e coloque coisas legais para ele poder passar por dentro. Isso vai ajudar muito o enriquecimento ambiental dos nossos felídeos. Certo? E não é nem um pouco difícil. E essa dica vai ser muito fácil de você implementar aí na sua casa. Não é mesmo? E pessoal, já postei muitas coisas legais sobre isso. Vá no meu Instagram. Tem uma aba lá só sobre gatos, nos destaques, que tem muita coisa sobre enriquecimento ambiental para gatos. E eu quero trazer cada vez mais experiências iguais a essa para vocês aqui também. Tá? Então fica ligado. Verticalização das casas hoje é uma das coisas mais importantes para o comportamento dos felinos. Tá bom? E pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não deixe de colocar um comentário lá embaixo. O seu like aqui também é muito importante. Lá no meu Instagram também. E é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!